Agora o assunto é economia. O aumento do preço do gás de cozinha anunciado esse mês pela Petrobras demorou, mas teve reflexo na região. O preço do botijão de 13 quilos agora está sendo calculado de acordo com a cotação internacional. A possibilidade de reajustes mensais deixou muitos consumidores insatisfeitos. A novidade pegou Carla de surpresa. Ela tem uma pizzaria delivery em casa e usa cerca de 3 botijões por mês. A venda vai cair se eu aumentar o preço da pizza. Por enquanto eu não vou repassar para os meus clientes, mas se começar a subir muito eu vou ter que repassar o valor do gás. Surpresa também para os revendedores. Silvio tem medo que os reajustes frequentes prejudiquem as vendas. Como que o seu consumidor já está recebendo essa notícia? É meio preocupante porque eles falam até que a gente dando de 2 a 3 por ano já é complicado. Agora todo mês eles falam que é meio abusivo. E não é o que a gente recebe e a gente tem que repassar. Não tem como ficar com isso para a gente, esse valor aí em alta. O reajuste nos preços vai ser mensal e calculado de acordo com as cotações do mercado europeu. A Petrobras alega que a nova política vai garantir a previsibilidade dos preços. Já os especialistas defendem que a nova medida é polêmica, já que a tendência é que sempre haja aumento dos valores para o consumidor final. O grande problema é que essa metodologia, ela acaba o que? Nos momentos de alta, ela acaba impactando o consumidor, aumentando o preço, como nós estamos vendo agora no mês de junho. Porém, quando tem diminuição de preço, muitas vezes não dá tempo de repassar para o consumidor ou acaba ficando retido em elos da cadeia produtiva, não chegando até a dona de casa. Em Araçatuba, noroeste do estado de São Paulo, o aumento médio foi de 10%. Em algumas distribuidoras da cidade, o botijão chega a custar 60 reais. A possibilidade de aumento frequente no preço do gás de cozinha preocupa a população. Eu acho que isso é um desrespeito com a população, porque eles aumentam o gás e muitas vezes não está dentro do orçamento da pessoa. A pessoa tem lá, vou comprar X de gás por mês, aí com esse ajuste até mexe no orçamento dela. Às vezes ela precisa tirar de outra conta, ou senão ela precisa até pegar dinheiro emprestado para poder, assim, comprar o gás e manter. Porque tem casa que utiliza dois, tem casa que utiliza três. É sempre a gente que fica com o pago mais caro, né? Então, vamos lá.